Olá pessoal estamos aqui em novembro de dois mil e vinte e vamos mostrar algumas pedras que a gente vende essa aqui a gente vende por um real para o pessoal das lojas poder revender a dois reais três reais alguma coisa assim aí vocês vê que tem pedras grandes né digamos assim tamanho de uma laranja e tem outras pequenininhas também tamanho de um feijãozinho uma análise que a gente faz grosseira né por cima para ver de questão de brilho se é facetado ou não transparência cor límpida tem sujeira ou não a gente dá uma olhada superficial acha que dá para vender essas aqui todas são um real as que a gente acha que é inferior a isso não dá para vender por valor nenhum a gente doa outras a gente acha que vale um pouco mais do que isso a peça a gente deixa reservado para vender por mais e tem umas que é as peças que a gente acha que vale que é tão bonita ou diferente assim raras e nem tão bonito a gente acha difícil de encontrar que a gente separa para coleção essa gente vai vender guardar como se diz aí para para os filhos se quiser quando tiver grande ou para os netos aqui é meio amarelada né acho que é óxido de ferro da terra vermelha aqui um periguinho nelas eu não sei mexer muito com o celular com a filmagem essas coisas eu gosto mais de tirar as pedras lá no mato e lá vai elas quando muito filmar configurar editar essas coisas até que faço mas é porque só para mostrar no canal mesmo né isso aqui estão umas manchinhas leves de ametista algumas pontas eu acho que você tava eu acho barato eu disse que um real assim por enquanto a gente não tem mercado aqui não tem uma loja própria nossa ele em algum lugar que consiga vender a mais não vou vender desse preço mesmo porque senão vai só vai entupindo aqui a casa disso já basta da coleção que a gente não eu acho barato real bom quem compra depois lá compra dois né mas ainda assim eu não tivesse lugar de pegar pedra não tivesse envolvido com essa e se fosse comprar alguma coisa para enfeite para presente uma vez melhor pagar dois reais três uma pedrinha assim uma coisa como se diz original da natureza do que comprar uma outra coisa de plástico de madeira uma coisa que vai de metal que vai enferrujar né aqui se você não quebrar ela dura para sempre né parece uma florzinha e aí e aí Legenda Adriana Zanotto